Você tem treinamento que assiste aos corredores do INEQ e Macaureli, não tem retardo, já tem treinamento que faz. Não é isso que eu ouço. Se o presidente tem daí um modo para ver o corredor, eu já faria de um ativismo de um projeto de lei na colégia. Agora, o senhor pode fazer o livro de um pedaço entre os corredores. Entrando no lugar, eu estou avisado pelo recurso entre os corredores e os corredores, e também a questão do direito do Caixão, porque esse problema é o posto de liberdade, decidir lembrar o que é o trabalho primeiro. Então, eu sei que seria um pretexto de uma faculdade melhorou, e depois de um posto de liberdade mesmo, existe um outro tempo. Então, essa faculdade também é o ativismo entre os corredores e os corredores. Eu sei que é o que é que é o vídeo. Eu sou a dopa, e todos os corredores acabam de treinamento, e todas as faculdades do direito que falam das garanças, não falam das garanças. E então, repensa a faculdade, como assim, são um risco de tempo, não é uma grande oportunidade, só uma coisa, o capudato não tem, só que um dia, uma faculdade que não tem um tempo, mas pessoas não tem as ruas de trabalho porque os corredores, muito acreditáveis, que a gente se trata também a todos os primeiros públicos, que é o mundo que tem essa forma privada e compreensão. Por quê? Então, quando foi avisado para a minha escritora, eu tive um número de batendo a falta de fundamento na área de 50 centros. Quando eu morar com a minha escritora, o povo tem pronto a vencer com a minha escritora e a sua empresa. Então, eu imagino, talvez o que eu disse brasileiro, que foi, pelo reitado, a gente se falando dos advogados, que é a própria figura do advogado, que é muito importante a minha escritora, que é o seguinte, o 1833, que é o advogado, que é o que eu disse, a cultura do SUS, também, na conta da minha escritora, que é a minha escritora, que é importante, que é muito importante a minha escritora e a nossa escritora, que é muito importante a minha escritora, de minha escritora, e eu tenho muito muito importante, mas também, quem é crescente e o que eu sou pela de brasileira, quem é que você vai me prescite, onde tem uma escritora que nós posso procurar com a lei direito, por que eu quero ter de aceito a minha escritora, que eu quero ter de aceito a minha escritora e a minha escritora e a minha escritora. Minha própria advocacia pública, que foi a primeira vez em que eu sou o Erwin, eu já fui o brasileiro, então, trânsito muito escutado enquanto zébio. Só que eu não amo, eu tenho um texto, e como o maior advogado da história do Brasil, tá crendo a advocacia cuidadosa, falava na oração hoje. Por isso que o Brasil, como o trânsito, entrou nos divertindo aqui para os barbares que saíram se tornando as propícias da vida comunhária. Isso é o problema. Claros. Após... O filho está livre com o brinco da sua vida, que tinha Boom com a Bíblia. Sabe wantedi que eu não sei onde a família, que eu não sei tá doutendo, e eu tenho de lembrar que a gente não sei o que a gente já está nascendo aqui. Láos. Não vou te solicitar, a gente me guie, a gente me achara, que eu amo o brinco do Brasil com o brinco do Brasil, que eu gostei só de mais um brinco do Brasil, que eu dervo de Deus. A nossa procura, porém já que é sua. Tão guardadas para mostrar o balconeiro, mas levadas ao lado da outra medida constitucional do Brasil, para mostrar tudo, por conta de menos ordens de ajudar a avançar. Será uma linda no início da capacitação de 91. Diz lá, são 12 horas, 10 centradas, e são paraíbas de uma outra, e tudo outro é outra. Então, a nossa procura, por conta de menos, para mostrar o balconeiro, por conta de menos propriedades e autoridade. O pessoal, por conta de menos, foi um aluno que me envolveu, por conta de menos, para destacado, por conta de menos propriedades, que a aplicação da estrutura, por conta de menos, que foi o papel da autoridade, que se envia a aluno-aturdado, por conta de menos, fazer o balconeiro e o termo de aluno-aturdado. Então, um aluno-aturdado de negociam kkkk, aluno-aturdado de onda 4 da na Universidade de Brasil, no 75 do caminho 24, aqui é o calendário de uma candidatura membranaенно do sagu da política, de tempo conf mayoría de homens esse Kl化 F with Irminação Accelerating, de tratar do tempo e atravessos prakedas de floreade todo mundo público, Hoje проводamos 1, mais 11 anos, e hoje em dia haude circunfarçar estamos anot гоsas e ser melhor que as pessoas não confortam mais. Os blazel de mình, dentre gida giga, mas todo mundo aqui tem que ver como algum futuro é a minha renda, porque apoiar isso não é a minha renda se separada. Uma renda se separa, quando c朋友 colocar para a compra, sua primeira fome highlights deakah, da perché? Osculpas estão lá no início da série wakeme quático no entro. Os criaturas não são ferramentas se aproximam de pela minha apresentação das leis, 80% do que eu tenho que ter. Então, o segundo, pelo contrário, pelo caminho, pela comissão de alunos, também da sua apresentação, pela língua de iniciar as leis do mesmo, e para o desenvolvimento da cultura, das estruturas das leis. E segundo o segundo, pelo valor da verdade, pela minha apresentação, pela montagem da história, e só atenção das leis do verdade, e a forma da sua leis do que eu tenho que ter. Portanto, ação, e vou, pelo desconhecido da verdade. Portanto, a história da verdade é um desigualdade. Portanto a vontade é muito interessante e, é muito importante agradecer a todos os casos que estão falando porque o negócio está parecendo é muito interessante. E aí, aí você pode perguntar sobre o que é isso, ouviu, que é essa coisa, eu acho que é isso, que eu vou dizer que é isso. Me parece que o que é isso, ouviu, que é isso, que eu vou dizer que é isso. O trabalho é a sensacional, é a sensação do que é isso, e se eu fiz, é essa coisa, e eu fornece esse negócio aí. Bem, quando o livro é que é feito, o livro é que a gente não tem atenção em frase. Porém, que não faz a tentativa poder do seu contrário que algum contrário, no fundo. Claro que são vários padelas. Por isso, o seu trabalho é que o seu trabalho está sendo dado pelo quanto o livro é que o seu trabalho está sendo dado. De volta a ele, não é, agora. Dali, pode me mostrar como é que ele dá a gerir a realidade. É tudo assim. Porém, a gente não tem atenção em que a gente não tem atenção em que o nosso trabalho está sendo muito seguro que a gente não tem atenção em que o seu trabalho é que A única coisa que eu e tenho aqui é 10 em continuo, outra coisa novo. Ele não está passando pois a Bernardo dizia aqui esavant, mais o entorno da estado quanto esse ano vai ficar na casa. Ela não sabe se distorrecimento do whatsapp de 4gulha, mas a realidade é quanto o gostoso numbinado. Ela está com algumas rece fool, ela está com uma ma74. Algunidades não só chegam com as outdoors. e os tratamentos do governo da finança, e, para ver o governo do governo. Primeiro, fazer o governo da Involucy, portanto, no governo da Involucy e o governo da Involucy, da Revolução, dentro da União do governo, pode ter um problema. Então, não precisa nem nada. Não é possível que a sociedade pode ter no governo do governo da Quesa. Já se sabe que o governo da Involucy e que a gente está levando um governo, aqui, porque o governo da Involucy e o governo da Involucy, é que o governo da Involucy nesta sede. Agora, o governo da Involucy e, que nem um prazer contra o péssimo do passeio bem bábulo em seguida, E o povo, daquelas pessoas que estão no Brasil, a galera, que é um padrão para poder, Pensa-se no Brasil a fé, o povo, aigsão, e a sua vida pode ser no Brasil, que a gente não pode ter mais, que a gente possa ficar com uma nova, que a gente faz isso na minha vida, e a gente não faz isso na minha vida. Não faz isso na casa. Porque o povo de São Paulo e a gente não faz isso na minha vida, que a gente faz isso na minha vida, Então a gente jogava que é uma única, praticamente, que é uma pessoa que não é uma única que faz conta para trabalhar. Eu não estou a ver com os seus comerciais, assim para que eu não estou a usar o que tem de dar. Eu não estou a usar o que tem de dar. Eu não estou a usar, mas eu não estou a usar o que a gente está a usar. Eu não estou a usar o que é uma coisa que eu estou a usar. a atenção sobre o progresso das numerosas notificações. Então, é o que se informa que o presidente do Norte é um pensador. É que o progresso do Norte, com até o ano contrário, que os institutos do progresso do Norte tem que falar de verdade que pudesse, por todo e todo, dar uma claridade da forma de a qualificação é ser resolvida. O livro Anda, do Norte é um emp pegamento do Norte também, o que Antoniapal Cusara é genau a bright definição do Norte, então oquetlota é know-sanu. Um는 Neto e duicula da Norte é um projeto pra cá Rails, etc., para acabamento ou não conhece o propósito do Norte do Norte também, GmailD iNorte programataire, Então, eu quero que vocês vão perguntar, os nossos estacionais, no nosso canal, que é a desvordada, futuras lindas no início dailesia, pra uma linda chance, pra cada um dos, pra então produzir essas regras dormidas é da próxima regras do Zeta. O que vocês vão pensar é que, no fundo, que é o projeto de uma desvordada, vi Zum, é um projeto de cultura pretendida em ser muito desvordada, só que o dado é um projeto de um perfil, que a gente vê no fundo. Diz quem aprende, vai me dar um pensado e aende de um desvordado. Eu, então, eu não vou fazer, voltar, Whoo senhor, as vaginas de volta, devidamente, eh, são thereinas customs, mas, quando eu quero ver, eu quero utilizar as outras announcements, e que vocês têm um intermediário porque, adesso,acements, slowly, começa a me dar cuenta diante Carlucela torta a vir com ele, apenas quando ele ia Ela diz que o mundo é relacionado ao que tem um pensamento ou não. O advogado tem pensado muito para se ém, ou para o fato de saber, como o cliente é um pensamento de uma tránsula e um benefício. O pão do mundo é um desgravo, que é um desgravo, tem o objetivo, que é um desgravo para o ambiente desgravo, Primeiro, provavelmente, como eu digo, alguém traz medo da reposta, aprendendo que o advogado tem muito traço de advogado para o ambiente de advogado, e esse também é o advogado que ele foi, que ele vai ser. A verdade é que eu tenho uns representantes, raramente, e o nível da sua advogado é exatamente muito uma trata que eu esqueci de ser alguém que eu vou ver nas estilas, que eu tenho um dos milagre de casa da humanidade, quando eu tenho um dos caras, para deporar alguém. E ele dizia que a maior glória dele seria vergonha, sem o primeiro de tudo, que eu tenho advogado pelo erro, que é diferenciada exatamente, porque eu tenho um dos milagre de casa, dar um grande glória que ele tem na trucação dos caras da humanidade de casa, que eu tenho um dos milagre de casa. A verdade é que eu tenho um dos milagre de casa, que eu tenho um dos milagre de casa, 12 milagre de uma gente é de bondade, e um milagre de terra de muitaophia, que eu tenho dois milagre de casa. Um dia a ent em tratar do direito ao contrário é que ele está acertado para a disputa suaabilidade, que ele tem um dos milagre de casa. Então, se está recordando que ele tem um dos milagre de uma reforma de mulheres, que ele tem um dos milagre de uma rede de reais para impactar o contorno, devem sido assim, O que é qual eu tenho que ir me dar? A próxima é a que a gente é um dos milagre de dedicados, que eu pronounce-podestos que eu fiz por quando esse vídeo de novo fala a melhor dança. Então, o vídeo já descobriu com esse vídeo de hoje. É uma imagem que o vídeo já descobriu. Então, o vídeo não descobriu o vídeo. Algo há no vídeo, tê com certeza. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu também nunca perfeitado da ... Isso aliás, mas é tão simples, bacana, que você tem que deixar de ser no meio que o outro lidar com a melhoria. Eu mesmo nos recordo que você vai deixar no meio da minha ordem? Não, meu, eu tenho que passar para mim! Então, eu tenho que poder fazer um negócio de fazer com que eu entrei a sua vida, depois de me fazer um negócio para a melhoria, pois eu vou te fazer! O que eu vou ficar com essa galera do mesmo que eu estou indo? que só se você gostou da lei e a sua vida que se mostrou na minha vida e a seu nome da lei a sua mão e o seu nome é o que a pessoa tem que põe depois de conquistar o ano no mesmo que eu vou embora no momento em dia não caso nem antes que você me derr пaça que você não me 찾ou a melhor que você não é porque você não está com a palavra e não está com a pessoa para eu não só eu vou prazer que eu não estou embora pute e não tem que eu estou a melhor e eu não está com a melhor e considero que isto e é a proposta de fervor de fervores. Tudo o que é? Isso é oありがとうございます do livro que é verdade onde há não que estão sendo agora. Então, isso é o resto do mundo. Então, isso é o resto que a gente não consegue mais para que o que vá até que o pastor às vezes não é porque não é muito bom para eles. Então, vamos cá. E o plano é o que faz a grande forma que a gente tem e na área de um trabalho, mas a gente não sabe o que é o que é o problema. O problema é que o que é o qual está a a verdadeira da boca, é que o problema é que o problema é que a gente tem que pensar no problema. Portanto, o problema é que é uma coisa que é uma coisa que faz a gente fazer, O que é o que é o que é o que é o que é? e não podemos dar para o que você não pode ser mais um momento mas agora daqui até o mais, o processo é muito importante para a gente sem todos os olhos da frente. Porém, remove хочa as pessoas a ter uma história, o pessoal da vida que o mundo está trabalhando com um tempo até o lado para o pessoal das pessoas que vão ver no mundo, não é só mais que se transforma. Não é um momento que a gente precisa, Tchau, tchau. 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 E aí E aí E aí E aí E é isto. A criança é mais loja em mim disso. Para você, pega o que é o que faz o que faz ele? Pula o que é ele? A pós-final é o que você consegue. Mas você pode colocar o que você faz e tem que ver se o que é o que faz ele? A gente tem que ver se é o que faz. É o que faz, mas é o que faz é o que faz. Mas eu quero saber como você pode. Pós-final, há de passar. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não. Não, não. Não, não. Não, não. 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 Não.